Ela tem bolsinhos Amei essa blusa E eu gostei que ela é compridinha Não fica subindo Nesse frio A questão não é nem Ai que apareceu no barriga isso e aquilo A questão é assim Nesse frio você foge de roupa Que você começa a andar Fica subindo, aparecendo assim as costas A frente Entra aquele ventinho gelado Que mata E essa daqui gente Também eu amei Adorei a cor Bem assim Essa cor aqui está linda Tanta verde quanto essa Combina com tudo Coloca um sapato aí Mais ou menos essa cor aqui Que nem aquele que eu mostrei pra vocês Que meu namorado me deu gente Fica perfeito Aqui Vem da minha avó Gente Quase acontece Mais uma Falei Nossa né Eu e minha Querida Bom gente Aqui É um cachecol Bem grande Bem grande Grande mesmo Ele é muito quentinho Muito Muito mesmo Gente Eu ganhei da minha avó Minha avó não faz Eu sei que tem muitas vovós Que sabem fazer Mas minha avó não faz Não sabe fazer E ela comprou E me deu de presente Então eu amei Vó Obrigada Bom gente Então ele é muito quentinho Eu gosto Gosto de usar Gosto de dobrar Às vezes ele assim Dobrar assim Passar E fazer Passar aqui por dentro Fazer assim Quando tá bem frio Eu quero me fechar bem Eu faço isso Claro que não tá tanto Eu pego Gosto de fazer isso aqui Tem gente que perguntou Dicas né De como colocar Como que eu uso Então Aí já aproveita o vídeo E já vai Minha dica E eu gosto também De fazer assim Cruzar só uma vez E jogar Que daí não fica Tão cheio Só arrumo Deixo mais folgadinho E tal E deixa assim Dá pra fechar Juntar os dois Botar um Um broche também Então Tem vários tipos Né gente Então Esse Essas peças aqui Gente Eu comprei Ela é da Colt Tá Então Olha Eu amei essa blusinha Não que eu vou usar Só ela Né gente Porque vocês sabem Eu não gosto Eu acho assim Por mais que a pessoa Seja magrinha Ah eu sou magra Eu não tenho barriga E tal A pessoa tá assarada Tá em forma lá Mas eu não acho legal Ficar me usando barriga É coisa É de mim Mesmo Então É Tem gente que fala Você fala Hoje que você podia mostrar Você não mostra Quando tiver velha Que a pessoa engorda Ou então Até mesmo pela idade Né Fica feio É Uma velhinha Lá de barriga de fora Daí as pessoas falam Mais tarde Quando você Você não puder mais Pela idade Você vai querer Eu acho que não Gente Porque eu nunca gostei De ficar usando barriga de fora De nada Então Então essa blusa aqui Não que eu vou usar assim Né Mas eu gosto Pra colocar por cima de outra Ou uma outra de verão Mais compridinha E dar um detalhe Com essa Um realce Ou então Uma segunda tela também Coloca por cima Então Essa aqui Ó E essa daqui também Que eu comprei Que é da Coach Também A cor que tá super em alta Também Gente Que inclusive Combina com o meu brinco Tá ok Então Essa aqui Que Também Pra botar por cima Então Dá um Tchã Na roupa Tem essa aqui Que eu estou colocando De pé super baixo Por sinal Ok gente Também Certo E Uma coisa Tem gente que pensa Que tomara que caia Só pode usar no verão Né gente Vocês já viram Um look meu Com tomara que caia Em segunda pele Fica bem bom Só saber escolher A segunda pele Tem gente que escolhe Que não Não encaixa as coisas Não combina E tem esse aqui Tem esse aqui Que é um coletinho Gente Eu vou vestir Pra mostrar pra vocês Ignorem minha calça Com esse colete Né Que não combina não Bom Esse coletinho Também da Coach Certo Tá super em alta Essa estampa Gente Ok Então É isso Bom gente E daí Tem essas outras Aqui Que eu separei Também Que eu vou trazer Pra cá Pra ir mostrando Daí eu fui comprando Tem mais roupa Gente Pra mostrar Meu vídeo deve estar longo Pra variar Bom Aqui ó Essa também Que eu gosto Pra usar por cima Né Algumas Muitas aqui Eu já usei Gente Como eu falei Deixei de fazer vídeo Um tempo aí Por causa dessa correria Mas já fui usando a roupa Você acha que eu Comprei roupa Eu ganhei e tal E não vou usar Eu vou ficar esperando Esperar aqui Pra mostrar No vídeo Não Não dá Bom Então é essa Vou usar por cima Esse daqui Que sortinho Que eu amei Amei Me apaixonei Ele é mais compridinho Certo Uma bermudinha Né Ele tem Um passante Assim Tem um fecho Do lado Parte de trás Dele Normal E Dá pra usar Tanto no verão Quanto no inverno Inclusive Na vitrine Estava Com No manequim Né gente Com uma meia De lã Dessas bem grossas E um sapato Escarpão Então ficou bem legal Esse outro aqui A mesma coisa Só queria mais curtinho Né gente Certo Tem dois bolsinhos aqui E atrás Não tem bolso É isso Esse daqui também Mais folgadinho Pra usar também Com Com Legging Sabe gente Tem muita gente Que tá usando agora Eu vi Algumas entrevistas Algumas coisas na internet Falando Que tá super em alto Usar A leg Como meia Né gente O pessoal Tá usando bastante Então É uma boa Porque a meia Tem furinho Não passa frio Tanto quanto Uma leg Pode passar Né Então Você pega Claro Aquelas discretas Né Pega uma preta Ali Discreta Usa uma bota Que não apareça Onde ela termina Fica bem legal E o pessoal Tá usando com shorts Com saia Por cima Vestido Fica bem legal mesmo Eu já Já usei também Então Shortinho Tecido Esse aqui gente Comprei Shopping Curitiba Essa estampa Gente Tá muito em alta Muito Então Essa blusinha Que você pode usar No verão Como pode usar Agora no inverno Estava Com uma segunda pele Preta Então Você Por exemplo Pega aqui Uma segunda pele Preta Coloca Por baixo Né E joga A outra Por cima Então Fica bem legal E A bolsa Gente Que é da mesma estampa Né O conjunto Amei Amei Já tô usando E tal Só tô passando sucesso Todo mundo tá achando isso Bom Esse aqui também Mesmo estilo dos outros Pra usar por cima Eu gosto de investir Nesse tipo de peça Gente Porque Você tá com uma roupa normal Uma calça jeans Uma segunda pele Uma sapatilha Um sapato qualquer Lá E daí Por exemplo Eu pegar uma calça jeans Como a segunda pele é dessa Qual a graça que tem no meu look Nenhum Né Agora você joga Algum Bolerinho Algum Alguma blusinha dessas Que dá Realce Parece outra roupa Eu adoro Então vocês vão ver vários aqui Como esse também Tchau 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 Tchau